Eu já alinhavei o restante, mas eu quero te mostrar como que é pra fazer o acabamento aqui da parte das costas, que tem uma abertura. Então, se você estivesse fazendo normalmente como eu fiz o restante, você pegaria a beirada do viés, encostaria aqui na margem e viraria pra cá. Só que nesse caso aqui, você vai encostar a beirada do viés na margem, vai segurar e vai virar pro lado contrário. E aí vai encostar a dobra do viés nessa parte aqui, onde tem a emenda do viés com o tecido. Você encosta assim, bem certinho. E coloca o alfinete na reta, onde que o tecido da blusa vai ser dobrado. Costura aqui, né? E quando você virar pra cá, Aí ele vai ficar do jeito certo. Já fiz o de cá. Ó. Aí nesse caso, quando você virar pra dentro e revirar, essa parte aqui já tem que tá com acabamento também. No caso, viradinho assim, ó. Não sei se você virar pra cá. 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 Não sei se você virar pra cá.